Fui conferir o lançamento da coleção Primavera Verão da Griffith Something de Alexandra Almeida. Fica no Shopping Novo Leblon e a coleção está linda. O destaque fica por conta dos shorts de couro em cores fortes com metalizados. Eu adorei. Confira só. A Alexandra Almeida da Griffith Something recebeu vários clientes para o lançamento da coleção Primavera Verão. A Griffith aposta em cores claras, camisas transadas e peças em couro nas cores Candy Colors. Alexandra conta a aposta da sua coleção. São as cores de sorvete, de bala, pirulito, que embora remeta muito a criança, não tem nada a ver. Porque você vê que tem essas cores, assim, elas... Esse verão fugiu do cítrico, porque o último verão foi muito cítrico. Então, para não ficar aquele tom também muito bebê, então ficou conhecido como Kid Scala, que são essas cores de sorvete, de doce, mas nada infantil, né? É bem mulher, tanto que a gente faz com aplicações de taxas, né? De spike, a caveira que continuou, né? Que veio a influência rock do inverno e continuou. Muita t-shirt, né? Que a gente consegue fazer um look, você vê, eu tô com uma saia de hand. É, uma saia de hand. Que é essa mullet, né? Que continua tendência. Que a mullet tá na moda também. Ah, tá. Então você vê que eu tô com uma mistura de mullet, t-shirt e spike. E tudo tá, né? Combinando, né? Com um visual bonito, leve, né? A aposta do verão. Com certeza, né? São os tons claros, né? Porque o verão é bem mais quente, né? E essas brincadeiras também com as t-shirts, né? Que eu tô aqui, a bolsinha da Chanel pendurada, né? E que no inverno se explorou muito camiseta brilhosa. Agora não. Agora tá essa coisa de brincar com a camiseta, né? Há sete anos, no Shopping Novo Leblon, a Grifção tem conquistado várias clientes exigentes, entre elas, a Lini Veiga. Curte as peças? Curto, adoro. É bem o nosso estilo, roupa legal, moderna, jovem. Adoro. Então você usa shortinho, né? Que eu tô vendo, short de couro. Aqui a gente tá investindo muito em short de couro aqui na Samping, já viu? Mas essas cores, assim, o verão vem com muita cor, né? É, eu vi, gostei. Tem uma saia bonita também, de couro, com detalhe. Eu gosto, adoro. A caveira, que foi sucesso na estação passada, continua com força total, nas saias e vestidos com estampas metalizadas. A Samping traz em sua coleção muitas peças coloridas, com detalhes em dourado. Richelle Califa conta o que mais gostou da marca Samping. Me fala, o que você procura mais quando você vem aqui na Samping? Ah, eu procuro vestidos, shorts, saias. Na verdade, tudo aqui é muito bonito, né? É. Tudo. Esse vestido que você tá é daqui também? É daqui. Tá aqui. Com caveira. O que você acha dessa moda da caveira aí? Eu acho muito bacana. Minha filha adora também. Eu tenho uma filha, ela adora, 11 anos, mas é enorme. E ela adora também, eu acho muito bonito, muito bacana. E vai continuar, caveira na moda, continua agora com tachinha, viu? Tachinha, adoro tachinha, adoro. Acabei de comprar uma saia toda de tachinha também. Muito bacana. O short de couro com blusa de seda vem com força no próximo verão. Assim como os vestidos longos para o dia e o vestido dourado para arrasar numa festa. Um brinde e ação vim à coleção. Ficou lindíssima. Realmente, a coleção tá linda. E a Alexandra me contou que tá tudo acabando. Então, se você gostou de alguma peça, vai lá no Shopping Novo Leblon. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, aperta o subscribe e o curtir. Assim a gente continua fazendo esses vídeos bem legais pra vocês. Até a próxima!